Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e eu gostaria de mostrar pra vocês uma atualização em relação ao problema que todo mundo está tendo lá com o desafio Egghead, cabeça de ovo, no qual todo mundo receberia, já era pra ter recebido na verdade, o arco Enrenhar, mas ninguém recebeu. E antes de eu mostrar o que está rolando e tal, deixa eu já pedir pra vocês um momento... Vocês estão ligados, né mano? Leu é pedão pra caramba, não custa nada, então vamos lá, por que não pedir, né? Mano, já deixa o seu like matador que muito, 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 muito auxilia o trabalho que eu faço aqui. Vocês sabem que o poder do vídeo ser elevado lá pra cima ou não está nas mãos de vocês, então por favor, já chega deixando o like se você conhece o padrão de qualidade dos vídeos que nós fazemos aqui. Não deixa pro final não, vai agora, beleza? Se você ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada nos vídeos. Se você gostar, fica aqui com a gente, se inscreva e caso queira ajudar o canal também todos os meses e receber alguns benefícios aqui, assine o Seja Membro. Bom pessoal, todo mundo sabe que... deixa eu colocar aqui, ó... Vamos mostrar aqui na real, né? Aqui na Ubisoft Connect, a Ubisoft disponibilizou um desafio da comunidade. Ou seja, você não vai fazer sozinho, né? São aqueles desafios que eles colocam uma meta e quando a comunidade alcança, todo mundo recebe. Dessa vez, este aqui era o prêmio. Tá vendo aqui, ó? Desafio Cabeça de Ovo. Realize eliminações com disparos na cabeça. A meta era 100 mil disparos. Ou seja, toda a comunidade mundial conseguindo 100 mil disparos na cabeça, o que é rapidão, foi rapidão, né? Iria ganhar aqui. Ou seja, agora já estamos aí no quase 500 mil disparos, porque a galera tá tentando ninguém. Ou a grande maioria, na verdade, não tá conseguindo pegar. Se você não tava sabendo disso, basicamente, o que era pra fazer? Porque você entrou no jogo, atirou na cabeça de um personagem sequer, já poderia vir aqui e resgatar. Por quê? Porque passou de 100 mil. Aí a galera comentou comigo, ah, Calil, nada a ver isso aí, porque isso aí a Ubisoft, ela vai... Tá vendo ali em cima, pessoal? Ó, desafios da semana. Tem 5 dias, 13 horas e 35 minutos, então. A galera comentou o seguinte, ó, isso aí, quando terminar aqueles 5 dias, aí vai ficar disponível e tal. Negativo, viu, guys? Negativo. Pode ser que sim, agora eles façam isso porque deu pau, mas não era a ideia original, oficial da proposta, tá? Por que que eu tô falando isso? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É... Olha aqui. Isso aqui foi publicado hoje, pela conta oficial Assassin's Creed na Espanha. E aí, nota importante, a nossa equipe já está ciente do problema de que o arco não pode ser resgatado, incluindo também o contador de disparo. Porque quando a gente... O que muita galera comentou, né, que tão atirando na cabeça e nada tá sendo contado. E é verdade. A gente fez um vídeo aqui mostrando, entendeu? Esperamos ter uma solução em breve. Então, galera, é pau. É pau mundial, tá ligado? É pau global, mano. Tá todo mundo com esse B.O. Se você conseguiu pegar, show de bola. Saiba que a maioria não tá conseguindo. Inclusive, no vídeo anterior, o maninho falou, Ah, Cali, você tá viajando. O arco tava lá no seu inventário o tempo todo. Negativo, irmão. Não tava. Não tava. Existem outros arcos que são parecidos com esse aqui que vocês estão vendo. Que tem ali, né, dois pedaços de madeira. Mas esse aqui, não. Esse aqui, não. Esse arco, ele já foi, né, encontrado antigamente há quase um ano pela comunidade nos arquivos do PC. Mas nunca foi entregue. Embora ele tenha o nome Einrenhar, que é o nome de um traje, um conjunto aqui, ele nunca foi entregue. E agora era a hora, entendeu? O que que eu fiz, pessoal? Esse daqui são todos os que eu tenho aqui. Pode ver, ó. Tem alguns que é parecido, tá vendo? Olha esse aqui, ó. Tá vendo? Parecido. Porque tem duas, né? Duas... Ó, esse aqui. Parecido. Mas não é, meu amigo. Ó, esse aqui. Parecido. Mas não é esse aqui. Arco de Einrenhar. É, eu acho que é assim que fala corretamente, né? Einrenhar. Tá vendo aqui, pessoal? Esse é o arco que vocês deveriam ter ganho e não ganhou porque tá bugado. A Ubisoft tá verificando o que que vai fazer lá. Como que eu tenho ele aqui? Obviamente, valeu um salve especial pro Michael do Lexars Game. É o mano que me ajuda aqui com todos esses itens que estão, né, no PC. Ele me mandou o código, eu resgatei. Eu resgatei via PC. Aí o meu loading veio pro PS5. Então, eu tô com o arco aqui. Mas, caso você não tenha PC, vai ter que esperar. Se você tem PC, mano, dá uma espiada no canal Lexars Games. O link tá aqui como nossos ajudadores, né? Nossos parceiros. Dá uma olhada aqui na descrição. Vê lá. Que se ele postou vídeo sobre isso, vocês vão ver também. Vamos lá. Arco de Einherjar. Arco de Caçador Superior. Este arco foi batizado em homenagem a todos os guerreiros mortos em batalha. E que lutarão novamente ao lado dos deuses em Ragnarok. Aumenta o dano à distância quando estiver com a vida cheia. Então, quando você tiver... A quase cheia, na verdade, né? Quando você tiver aí com 90% de vida, que é o limite. Você vai ter um bônus de 8. Isso agora. Mas, é claro que a gente vai dar uma olhada nele. Como é que ele vai ficar depois, né? Então, deixa eu já escolher ele aqui. Tá lá. Deixa eu habilitar aqui a visão pra nós dar uma olhada nele, ó. Por causa da roupa. Deixa eu tirar isso aqui. É. Dá pra ver um pouquinho melhor, né? Então, vamos lá. Olha ele aí, guys. Parou. Opa, pera aí, pera aí. Descarregar o controle, não. Agora que eu tô gravando. Não, pera aí um pouquinho. Pera aí, pessoal. Pera aí. Rapidão. Beleza, tá aqui. Então, vamos lá. Muito bonito, né, caras? Ele é bem diferente. Olha aí. Bacana, né? Vamos bater uma fotinha aqui da Eivor. Se eu faço a minha tumbnail com isso aqui. Aí, agora sim. Dá pra ver melhor, né? E é o tipo de arco que eu gosto, mano. Eu gosto desses arcos de caçador. Bacana, 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 bacana. E vamos lá, então, no... Olha que legal, cara. Mano, na moral, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Vamos lá no Guna. E vamos deixar ele mais bonito ainda. Vamos subir a raridade dele e colocar na mais alta possível. Vamos lá no Guna. Beleza. Vamos lá, mano. Não mudou a aparência. Eu nem vi se era aparência única. Nossa, nem vi na hora que eu tava olhando a peça. É, não muda a aparência, guys. Não muda a aparência. Só isso, por hora? Sim, só isso. Preciso ir. Até breve. Mas deve mudar... O status, né, meu? Olha, ela tá aqui agora... Não, não muda nada não, viu, pessoal? Claro que provavelmente vai melhorar você colocando as runas nela, mas não muda a aparência e as vantagens também não. Mas num todo eu acho um arco muito bonito e que vale a pena você pegar no jogo. Agora, a galera do console, pessoal, infelizmente, enquanto a Ubisoft não corrigir, vamos ter que esperar, né? Mas o pessoal do PC já pode dar uma fuçada aí. Se vocês quiserem, depois eu passo o código certinho pra vocês resgatar, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo é mais... nem tanto pra mostrar a arma em si pra vocês, mas pra explicar que é um problema mesmo, global. Não é que isso aqui foi feito pra poder ser entregue no final, não. Eles admitiram, a Ubisoft falou que tá com B.O. e tão resolvendo. Assim que for resolvido isso aí, eu vou tá comentando com vocês também, beleza? Não se esqueçam que esse vídeo foi patrocinado pelo ProPlay, uma empresa que desenvolve energético para o público game, cara. Sério, na moral, se você ainda não deu uma olhada no que a ProPlay faz e no que proporciona, meu, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link, você vai gostar com certeza, os sabores são maravilhosos. Toda live eu tomo e me dá um gás extra, sim. E comprando, né, com o cupom GAMERLIL, você consegue 20% de desconto, beleza? Não se esqueçam também de seguir o LIL nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios exclusivos, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.